Arroz com costelinha de porco Ingredientes 1 kg de costelinha suína cortada em cubos Sal a gosto Suco de 1 limão Páprica picante a gosto 1 colher de sopa de azeite 1 cebola picada 4 dentes de alho picados 2 xícaras de chá de arroz branco 4 xícaras de chá de água fervida Modo de preparo Reúna todos os ingredientes Tempere a costelinha com sal, o suco de limão, a páprica Misture bem e deixe marinar Em uma panela, esquente o azeite e refogue a carne até dourar Adicione a cebola, o alho e refogue Acrescente o arroz e misture bem Coloque a água, o sal, misture, tampe a panela, diminua o fogo, deixe cozinhar até a água secar e o arroz ficar cozido e cremoso Agora é só servir Bom apetite! Arroz Arroz